Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo para vocês mais um vídeo de ACS. Pessoal, estamos então construindo algumas estruturas nas cidades que eu deixei de construir. Inclusive, essa aqui está com falta de confiança. Todo mundo se odeia. 22 mil de 50 mil não está crescendo. Está linda essa cidade, hein? Será que a gente piora ainda mais a situação para tirar a fé dos outros? Podemos tentar. Hoje faz a disciplina para subir a ordem. Não sei se isso aqui vai ser bem-visto ou bem-vindo. Enfim, galera, vamos lá então. A gente está quase na hora de sofrer. Deixa eu ver como é essa aqui. Está boa. Tentar usar a polícia. Cadê o secreto? Para desestabilizar a região. Ver se a gente consegue tomar conta dela. Enfim, pessoal. Estamos aqui de boas. E faltam 5 dias para a gente sofrer o grande ataque. Aparentemente, a Gabriela fez um upgrade demais no corpo e está torrando aqui. Ela não está conseguindo se sustentar. Então, a gente provavelmente vai ter que lutar com o corpo secreto desligado para retornar esse aqui que está faltando. O que vai ser menos do que ótimo, certo? Mas, eu estava vendo lá, existe mais alguma coisa que eu posso fazer, né? Eu preciso, na verdade, de mais uma carga de recuperação nos órgãos, né? Então, a gente está usando esse... Cadê? Init Restoration, que nem todos os órgãos estão 4 de 4. Inclusive, tem que resolver isso aqui. Brunar Bret, está vendo? Isso aqui nem tem o Init Restoration. Então, nós precisamos resolver isso. Eu vou gastar mais essência mesmo, porque eu estou de saco cheio de ficar esperando. E o Gatcha nunca dá coisa certa, né? Enfim, é o seguinte. A gente precisa colocar o Init Restoration em tudo. E tem o Void Bret, mas tem dois tipos. Tem o roxo e tem o azul. Os dois têm o exato mesmo nome. Só que o azul só aplica a corpos secretos usando o órgão. E o roxo é universal. Ele vai dar uma regeneração legal. Então, a gente tem que botar Void Bret e roxo em tudo, basicamente. E, bom. Para isso, a gente vai ter que fazer mais uns remontos, certo? Galera, eu também estou trazendo aqui o pessoal de volta, certo? Nós temos aqui Situ Ye. Tá, whatever. E aí, o que eu vou fazer? Rolou um terremoto em uma das nossas cidades. Inclusive, Zul Java está de mau humor. O que você tem, filho? Fadiga. Precisa descansar. Dormiu no chão e tal. É, bom. Você dorme no lugar certo, né? Por que o Zillion está aqui? Não é para estar aqui. Zul. Zul Java. Dorme aí no lugar do Zillion. Certo? Enfim. Caiu no chão de novo. E laia. Bom, deixa ele aí para recuperar a fadiga. E aí ele se arruma, né? Enfim. Eu estava moscando aqui, pessoal. Está no verão. E verão é a estação que a gente tem que fazer o break do Fuse. Então ele provavelmente vai pegar um core tier 2 ou 3. Talvez até 4. Se for 4, eu vou ficar muito triste. Mas se for até 3, dá para fazer as coisas de boa, certo? O Wolf já chegou aqui. Eu gostaria que ele dropasse, então, os itens dos atributos. E os itens do Dark Armor não vai precisar. Divinity Mind, né? Pode deixar aí. A gente vai utilizar logo, logo no break. Ele está sendo recebido pelo cachorro. O cachorro está enchendo... O cachorro vai achar o que fazer, vai. Vai ver se estou na esquina. Enfim. Vamos lá, então, pessoal. Você só veio aqui entregar esse negócio. Lembrando que ele ainda está tentando fazer o break, né? Que precisa de viajar muito. Ele está há um mês fazendo essa porcaria desse break. Vamos lá, vai. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver uma coisa. Spirit Root Memorial. A gente só pegou... O Wolf Bullion pegou o da Terra, no Alchemist Peak. O do fogo. Pode pegar o do fogo e o outro elemento que é alimentado pelo fogo, que é da Terra. Então, você já pegou o da Terra. Tem, acho que, do fogo aqui. Blaze Net, está vendo? Vamos lá. Wolf, senta a bunda ali. Vamos ver se a gente consegue pegar aquela fruta. Dá uma olhada lá e tal. E é isso. Já o fuso está chegando. O Zhirion já está aqui. Não vai fazer nada. Beleza. Colocamos aqui já as... Cadê? Nossa, não dá nem para ver. Sage Fruit nos dois aqui para juntar um pouco mais de kit. Está ficando legal essa sala de metal aqui. Obviamente, a do fogo é a mais forte que a gente tem, né? Porque tem várias dessas penas aqui. Apesar que a da água também está interessante. Mas, enfim. Vamos lá passar um pouco mais de tempo. E eu já fiz também um segundo panda inútil. Que a gente vai transformar em monstro. Certo? Que, inclusive, não era para estar trabalhando. Definitivamente, não era para estar trabalhando. Esse segundo panda, então, a gente vai transformar em monstro. Só preciso que o Wolf pegue o nível de Primordial Spirit. Que aí a gente já faz um contrato de boas. Então, vai treinando, ó. Treinamento de artes marciais. Basicamente, vai ficar comendo e treinando aí até ter a fundação para virar discípulo interno, né? Isso aqui pode ser. Qualquer pessoa que quiser usar, pode usar. Aqui também pode ser qualquer pessoa. E é isso. Certo? Bom, pessoal. Não tem muito o que fazer. A gente está esperando, né? Algumas coisas. Estamos esperando o Remote, né? Para ver se a gente termina essa lista que eu já tinha feito. Para daí começar a focar nos órgãos. O dia 150 vai ter, né? A treta aí dos assassinos, discípulos, whatever. E o Break, né? Do Fuze que está chegando agora. O Break do Fuze a gente pode fazer. Inclusive, vai buscar aqui a inspiração para prender umas skills, Fuze. Vai precisar. Queria guardar isso aí tudo para o Wolf, mas o Wolf está até agora, né? Chupando o dedo ali, velho. Não sei o que ele quer da vida. Então, o dia que ele parar de chupar o dedo, sei lá, vejo o que eu faço. Mas, por enquanto, os bichinhos aqui estão cortando. Tá. Vai brincar. É isso. E o Pan dos Toscos está se aventurando. Voltou. Beleza. Pan dos Toscos. Por mais que seja bizarro, ele vai ser o cara mais forte que nós temos. Deixa eu ver. Earthquake. Você não ativou? Não ativou. Está zero de zero, né? Então, por mais que seja bizarro, ele é o meu... Tecnicamente é o mais forte que eu tenho que pode viajar. Obviamente, o Gabriel está no mesmo nível que ele. Só que depois que vira um semideus, não pode se aventurar. Só teleportar direto para alugar elas para entrar de vez, não para fazer ventos. Então, Pan dos Toscos que a gente fez, colocou no mesmo nível dela, só que sem fazer a tribulação. Ele ainda pode se aventurar. Mano, tem uma tartaruga gigante aqui. Procurei Spirit Root. Não achou? Beleza. Então, ele pode ir lá e ele vai dar os 600 pontos, né? Ajudando no terremoto. Certo? Apesar de, tecnicamente, não ter força nenhuma porque a gente solpou o longo dele. Bom, vamos lá então. É o seguinte. Entra aqui. Pode entrar os dois, só para dar aquele reforço. E vamos ver o que tem ali dentro, até porque pode ter algum inimigo ali perto e a gente pode precisar de uma ajudinha. Então, vamos lá. Com certeza vai ter pelo menos um monstro, né? Tá. Espera aí que é muito ruim de ficar clicando nesse negócio. Beleza. Tá. Tem aqui a árvore da Crimson Fruit. Tem Crimson Fruit no chão? Tem. Tem, boa. Certo. Então, tem os negócios. Não tem mais nada, né? Só isso. Literalmente, tem nada aqui. Gabriela, dá um pau naquele bicho lá. Pode ser? Engraçado aqui, ela regenera. Ah, não. Ela tá usando a skillzinha. Ela regenera manualmente, de vez em quando. Ela tá, tipo, gasta a regenera, gasta a regenera. Ela ainda é capaz de lutar, mas fica bem ineficiente desse jeito. Faz o seguinte, então. Você vai coletar esse negócio. Certo? Termina aí o bicho. Se quiser ajudar aí, por quê, né? Mano, esse negócio consegue ser mais lerdo que ela pulando. Beleza. Dá um butcher e faz o seguinte. Se possível, mexe aqui com o elemento certo. Mas eu acho que não vai dar nada. Examine. É. E não tem nada ali pra mexer. Mas, a gente pegou uma no chão, pessoal. Não quer dizer que você não pode pegar outra. Você ainda pode pegar pela aventura. E a aventura vai ter um timer, tipo, de alguns dias, centenas de dias, sei lá. Pra você poder trazer. Certo? Então... Peraí, peraí. Você collect aqui. Vou levar. São as únicas coisas que tem nesse mapa mesmo. E o G2? Não, não tem. É o mesmo cara. Beleza. Bom, terminamos a aventura. Vamos voltar. Vamos trazer aí a frutinha vermelhinha da alegria. Infelizmente, ela não vai poder fazer parte do break. Porque a gente tá muito em cima da hora. E até ela encher aí, acho que uns 4 dias, né? Encher de aqui a sala de novo. Vai demorar muito. Então... Deixa a frutinha vermelha fora da sala por enquanto. Mas ela ajudaria bastante aqui no nosso break, com certeza. E o Wolf tá voltando. Deixa eu ver. O Zillion tá olhando pra parede. Boa, Zillion. Faz o seguinte. C. Tem uma aqui, ó. Mais uma árvore que a gente tá ligado que tem aqui, ó. Gnarled Vine. Dá uma olhada ali. Ele vai pegar do chão e depois vai... Eu queria plantar a árvore espiritual, mas eu tava pensando aqui... Se eu plantar essa desgraça aí na luta com o dragão e ele destruir tudo e quebrar minhas árvores, eu vou ficar muito puto. Então deixa... Deixa a gente matar o dragão e depois a gente inventa de ficar plantando uma árvorezinha espiritual. Pode ser? Eu sei que ela vai demorar pra uma caraia pra crescer, mas... É melhor do que você, né? Investir pra caramba nela. Colocar um monte de material, recursos e tal. E depois você vê ela sumindo, né? Ia ficar meio triste. Bom, o Fuso já pegou ali os negócios. Tá voltando. E o Remold tá remoldando. Beleza, deixa aí. Ó, cadê? A semente você botou onde, filho? Porque a semente é meio quente, né? Ela pode meio que criar um incêndio. Não seria divertido. O ideal era colocar aqui. Sério, cadê? Onde você botou a semente? Ah, não. Tá na mão do... Tá, tá. Do ovo que ainda tá voltando. Beleza. Não faz sentido não estar aqui. Mas é perigoso esse negócio aí. Enfim. Pose Shen tá cultivando. Não. Você vai fazer então o estúdio. Você vai aprender as skills aí. Vamos lá. Tirar as não aprendíveis. Spirit Trave você não tinha, rapaz. Por isso você tá lerdo. Uau. Move Speed aumentado em 500. Bom, move Speed dele já tá boa. Mais Adventure, mais 200%. Faz uma diferença boa aí pra ficar explorando. Ahn... Que mais? Limpar a mente. Celestial Heart. Que é lá que queima a própria vida pra, né? Dar um pouco mais de compatibilidade por muito pouco tempo. 10% de inteligência também. Por favor. A gente pegou um milhão de pontos, né? De experiência. É. Tem um milhão... Cento e vinte e seis mil. Então tem suficiente pra pegar esses negócios, né? Isso aqui aumenta mental. Não. Esse aqui também não. Aumenta percepção. Não. Mas é counterativo. Counterativo vai lascar minha... Mano, deixa quieto. Eu vou só pegar o mínimo. Pra fazer um Golden Core decente. Vai. Não vamos gastar tanto ponto. E depois ficar travado. Ó, Max Key tem mais um pouco aqui. Esse aqui... Base, Meter Salt. Tá, esse aqui é só de absorção. Trivídeo, peraí. Cultivo. Constituição. Tem uns aqui que ajudariam, viu? Max Key, ó. Esse aqui é só de absorção. Esse aqui sim. Eu sabia que tava esquecendo um. Bem importante esse, ó. 400% a mais de recuperação de ki também. Regeneração ajuda bastante durante o break. E tem uns pequenininhos aqui. Uns manuais, ó. Mais 4% de sorte. Esse aqui a gente acha dos carinhas que atacaram, né? Ó, 3% de sorte. Então bem fuleiros. Mas melhor que nada. Esse aqui de 20% da caverna. Eu acho que tinha mais um que eu ia pegar. Eu vou pegar, pessoal. Cadê? Mental Update. Deixa eu ver. Tem um de inteligência. Dá uma olhada aqui. Ah, esse aqui já tá, né? Inteligência mais 10%. E... Vamos ver qualquer coisa que aumente o porcentagem aí. Sabia que eu tava esquecendo uma boa. Visceral Blaze mais 5% de todos os atributos. Como tá faltando todos os atributos, né? Então é um baita... Uma baita melhora. Beleza. O ovo tá voltando da aventura agora. Vai deixar aqui a sementinha. Crimson Fruit. Cara, deixa aí. Oh! Bom, você colocou na água. Tá certo. Beleza. Então deixa lá na água. Depois a gente vê o que fazer. O ovo tá cultivando? Não. O ovo vai... Ficar tentando pegar por aventura esse negócio aqui também. Beleza. E é isso. Ah... O homem morreu. Tem um monte de bicho aqui querendo pensar. Deixa eu só fazer os pensamentos rapidão desses bichos aleatórios. Socorro ele certinho. Ó, pessoal. Essa tigreza aqui tá basicamente completa, hein? Ela vai pegar o Key of Genesis, que ela conseguiu mais duas shards aqui. Certo? E aí ela vai completar mais três pra formar mais uma inteligência. Ela já tem quatro. Vai fazer cinco. Acho que já tá bom. Não vai ser, né? Eu não quero fazer um personagem perfeito até porque eu não comprei eles perfeitos. Então... Só tá estando, né? Bem usáveis aí, com bastante bônus e tal. Acho que já é mais que o suficiente. Watch and Work tá indo bem ali também. Esse Watch and Work é bem bom, né? Vou observar o trabalho. Tanto pra trabalhador, mais 50% de trabalho em geral, quanto pra discípulo, né? Mas 10% de estado mental normal é bem, bem útil. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Spring... Earthquake é mais velocidade de cultivo. Mas ele perde Kissen. Perder Kissen não é bom. Eu acho que essa velocidade de cultivo só serve se você quiser fazer um cara pra sacrificar. Aí você, né, cultiva rapidão, mas 100%. GG. Mas de resto, acho que não tem nada de muito bom. Caramba! Sonho... Tem um segundo sonho? Dreaming. Diz que tem. Ó, pessoal. Essa rodada aqui acho que não vai ter nada de muito útil aqui pra ele pegar. Então... Pensa na próxima, vai. Pense no futuro. Certo? Tem uns aqui, ó. Cat God, se não me engano, já tinha ido lá pensar. Isso. Já foi lá pegar Work. Completa três aqui. Logo, logo vai virar um cultivadorzinho decente. Esses três aqui eu já mandei nerem ir lá buscar. Ó, eles foram ver trabalho, né? Um, dois... Ver se eles pegam aqui, né, o pensamento de trabalho pra finalizar. Ali, ó. Tá vendo? Watch and Work. Se você quiser fazer, né? Um discípulo externo que trabalha mais 50% de trabalho. Esse pensamento aí é bem, bem essencial, né? Difícil da gente pular. Mas... É o único que eu tô fazendo questão. De resto, eu tô meio que tanto faz. Que der, sei lá, bônus de construção, de craft, qualquer coisa que quiser aí, já tô aceitando. Você conseguiu pegar já, fi? Qual... Tá, você foi pegar o da parede também. Um pouco mais de construção. Beleza. Vou receber o resto. É isso. Deixa eu ir pensando. E... Ok. Você está lendo. Deixa eu ver. O Fuzi está... Comendo. Você já aprendeu? Não, tá? Ainda estudando. Só tomou uma pausa aqui, ó. Pra ir lá comer. E agora vai terminar de estudar. Está com 8.954 de Ki. Ele tem menos que 100, né, que o outro. Então, ele não vai chegar no mesmo nível. Pode tirar o cavalinho da chuva. E se aquele não chegou no Tier 2, né, que tinha mais compatibilidade. Ou a mesma, alguma coisa assim. E... Tinha muito mais que 100 que qualquer um que a gente tinha. Então, você tem certeza que esse aqui não vai chegar. Não adianta ficar fazendo birra, né. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Tem alguém aqui. Fuzi. Zilion. Eu preciso de uma segunda pessoa pra salvar ele quando ele cair, né, capotado. Quem está próximo? Ninguém, né. Você já está voltando. Tá. Termina ali. E a gente vai então... Bom, está no clima errado de qualquer jeito, né. Não tem pressa. Só quero saber quando que é o horário do dia correto. Yin Yang agora mesmo. Lá pelas 11. Já tem que fazer. Espirito Groot. Procura. Não achou. Beleza. O Wolf está voltando. Deixa ele voltar. Encher um pouquinho aqui. Rapidão ele está aí de novo. Porque ele já é Golden Core. E está com uma besta de contrato. Segredo. Pan dos Toscos. Terremoto. Ajuda. 600 pontos. Isso aqui vai dar bastante seguidores pra nós naquela cidade. Cultivadores e iogurtes. Cadê? Vem cá, cultivadores e iogurtes. Dá um pau neles aí. Aí, olha. Ela voltou normal. Que bizarro. Tá, deu um pau no iogurte aqui. Pega esse outro. Vamos ligar o tapão aqui. Esse aqui gasta bastante. Mais 38. Então, pelo que eu fiz as contas, pessoal, esse era o valor correto. Aí eu fiquei achando esquisito. Espera aí. Ela está desequipada? Não. Está normal. Eu achei esquisito pra caramba ela ter um valor negativo. Não sei. O que está acontecendo. Se ela pegou uma maldição. Alguma coisa assim. Mas não era pra ela estar negativa. Sabe por quê? Se você for ver. Ó. Compara. Só pra ter certeza. Se você for ver aqui. Cadê? Truque Consumption. 50. 48. 40. E 35. Vamos supor que isso aqui fosse tudo 50. Daria 200. Que não é o caso. Mas vamos supor que fosse tudo isso. Na verdade, ela tem. Deixa eu ver aqui. Max Truque. Truque Recovery Base. Quase 213. Então, mesmo que fosse tudo 50, era pra sobrar. Então, eu não entendi muito bem porque ela ficou negativa ali por bastante tempo. E aí, eu estava começando até a pirar querendo fazer um monte de coisa. Bom, sei lá. Deixa ela aí. Distressed. Sect Leader. Será que tem a ver com o estado mental? É se saber, né? Bom, deixa ela aí. O Wolf está chegando de volta. Ele vai curar então quando a gente capotar com o semi-morto. Deixa eu já catar os... Os talismãs. Deixa eu ver se tem... 3 slots, né? Faz o seguinte. Talismã que aumenta os atributos. Heavy Incente. Esse aqui. E Divinity Mind. Mais 45 de estado mental. Muito importante. Está chegando. Chegou. Para a aventura. Senta a bunda em algum lugar. Procura a Spirit Root. Não achou. Claro. E aí... Vem cá. Fuse. O Wolf. Vamos lá dar um... Lapa na ceia. Não, pô. Estou viajando. Primeiro tem que comer um negócio. Tá. Eat. Come aqui. Jumpeel. E agora sim. Capotando, né? Quase morto. Venha cá então. Cadê? O Wolf para tudo. Salva, maluco. Roubaram minha arma. Pega o trombadinha. Pega o trombadinha. Então, lá pelas 11 da manhã vai ser o horário da gente fazer o break. No caso, você já está bem? Vai lá tentar buscar então a outra semente. E simbora. Se eu não me engano, o milagre de limpar os céus não ajuda nesse nosso break. Na real, o nosso milagre certo era o Fuen Wind. Que é o... É o vento de fogo lá aqui então. Mas, infelizmente, a gente não tem acesso a ele agora. Vou dar uma confirmada. Vai que tem, mas eu acho que não tem. Vou botar aqui o Wind. Fuen Wind. Tem estado. Golden Core. Huh. É possível fazer o ventinho. Espera aí, o povo. Espera aí. Em teoria, você pode ajudar no Golden Core do amiguinho. De novo. Então, lá. Estamos aqui esperando o horário correto do dia. Certo? Aí você... Vai aprender então como Golden Core a fazer o ventinho. Wind. Manda. Põe Wind. Vai... Um... 120 mil pontos. Pra fazer um Golden Core. Que provavelmente vai ser temporário e vai ser fuleiro. Eu quero isso. Não. Não quero isso. Sinceramente falando. Não quero isso. Ah... 60 mil pontos. Onde é que eu acho isso? Acabei de zerar isso aqui, né? Tem 52. Em cima tem quanto? Mais 21. Em teoria, você passa nesses dois lugares. GG. Vamos lá. Vai. Pega aqui um. Ó. Faz o seguinte. Faz o contrário. Deixa eles juntarem por mais um tempinho. Tem muita gente. Um dia a mais ali é muita coisa, né? Então eu vim pra cá. Vai buscar lá. Inspiração. Certo? E aí a gente volta. Cara, a gente tá muito... Muito em cima da hora. Não sei nem se vai ajudar a fazer isso, pra falar a verdade. Ou se vai atrapalhar. Porque a gente tá muito em cima da hora. Tem que correr muito pra fazer o nosso... Nosso break aqui. E... Mas... Beleza, né? Ketchumpe. Esse aqui é qualquer coisa. Primeiro pensamento que ele tiver. Vai, porque é pra sacrificar também. Vem com atributos horríveis, né? Então é basicamente pra transformar em bicho e morrer. Certo? Pan dos Toscos. Tá voltando da aventura já. O Uff tá ali. Zillion tá se aventurando. Fuzzi tá fazendo, né? É bom. Manter a mente alta aí pra fazer o break melhor. Pando dos Toscos já voltou. Tem mais alguma coisa pra fazer? Só teve um earthquake. Tá Desaster Relief. Tá tudo certo. Esse aqui a gente ainda não pegou. Olha... Já que não tá fazendo nada, faz o seguinte, Pan dos Toscos. Tem 94% aqui. Descobre o restante da área. Vai lá pulando que nem um Hulk. Utilizar, né? É o máximo esses carinhas. Tá. Pega aqui os... Vem cá. Vem cá. Venture. Mais uma. Acho que a única agência que a gente realmente tem gente é essa aqui do lado. As outras não bateu o evento. Não adianta você fazer a política, pessoal. A maior parte dos... Os seguidores que você pega vem dos eventos, não das políticas. Não das políticas. Não da... Então... Né? Tá. Take fog. Então... Isso aqui atrapalharia eu acho que o break. Deixa eu dar uma olhada. Posso fazer... Weather... Não. Tá neutro. E ainda tá mais ou menos. Season ainda tá no máximo. Compatibilidade com a lei tá horrível, né? Porque... Sim, porque nós não temos atributos, basicamente. 105 mil. Sério? Uau. Um dia. Fez todas as diferenças. Que lindo. Beleza. Tá querendo cultivar? Não. Você vai primeiro aprender o Funho Wind. Certo. Pronto. Ah... Cancela o cultivo. Vai lá rápido. Apesar que já tá tarde, né? Então vai ter que ser no próximo dia ainda. E tem o risco de já tá começando, né? A zerar... A estação. Mas fazer o quê? Gabriel ainda tá no Remolde da vida? Como é que você tá aí nessa vida de Remolde? Vários, né? Certo. Esteração inata. Boa. Oh, caramba. Sim, claro. Boa. Esteração não tão boa, mas... Whatever. Certo. Mais dois aqui. Pra ajudar na regeneração. Spleen. Lunar. Boa, boa. Fechou. Que lindo. Ó, tá vendo? Esse aqui é o Void Breath. Esse aqui diz... Aumenta o Secret Body. Truque Recovery Rate. Então é só se você puder equipar esse órgão em algum corpo secreto que ele vai fazer efeito. A versão roxa dele... Não. A versão roxa dele não tem essa parte falando Secret Body. Então basicamente é igualzinho o Identity Restoration. Ele carrega... O seu... Truque... 100% do tempo. Sem você ter que fazer nada. Bem da hora. Logo, logo a gente vai começar a tentar pegar esses negócios. E... Sinceramente eu tenho que aumentar bastante meu dano ainda. Pra... Não lembro se é uns 400 ou 500k. Deixa eu ver. É... Tá 170. Tá mais ou menos metade, um terço do que era pra tá. Certo? 179. Quase 180. Então tem que refinar bastante. Ah... Tanto... Peraí, peraí. Essa aqui é... É isso. 179. Essa aqui é de defesa. Tá mais ou menos ali no nível. Acho que eram uns 230 que era recomendado. Alguma coisa assim. As duas pernas estão no nível certo, né? 120, 90. Eles recomendavam mais ou menos... Um 100k. Cada uma. Ah... Um brinde de flecha. Acho que é isso aqui. Diminui o poder. A defesa. Aumenta a mira pra caramba. Ah, tá. Horrível. Supression também. Horrível. Supression, pelo que eu ouvi falar então, é quando o cara bate com artefato em você. Você cata ele com a mão e segura. Só que aí o cara fica lá parado, que nem um vegetal, levando bilada de mais oito artefatos na cabeça enquanto fica segurando. E gastando ki com isso. Então, né? Muito bom. Já viu, né? Melhor upgrade do mundo. Certo. Cultivate. Você já aprendeu. São 20.000 de ki pra fazer isso. Então faz... Meditação. Peraí. Ah... Espiritual breath change, na verdade. Pra encher. Negócio mais... Mais rápido. Manda ver. Uau. Lindo. Ah... Já dá pra atacar o Fallen Wind. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você tá tudo certo? Seu break. Yang. Tá. Vamos esperar virar o dia. Né? Porque esse aqui já tá começando a diminuir. E aí vai ficar ruimzão, né? E eu provavelmente vou ter que fazer então minha tribulação desse jeito mesmo, viu pessoal? Porque... Porque... Não... Não vai. Não tá virando. Simples assim. A gente não tá conseguindo graduar ali. Porque, né? Pro próximo nível tá bem, bem baleia. Vessal morreu. Tá. Inclusive eu preciso fazer mais um Vessal. Deixa eu ver. Tem somente. Tem. Só preciso criar mais um. Faz o seguinte. Constrói mais dois aí. Espiritstones. Manda ver. Espiritstones que, aliás, tá bem barato, bem fácil de fazer. Certo. Tem alguém precisando de ajuda? Tem esse nove atributos. O mais importante é sorte. O resto é meio meh. Não, não. Acho que não tem nada de muito bom. Boa sorte aí. Certo. Procurar locais. Não achou nada. Não ganhei a experiência. Yay! Muito bom. Tá. Vamos ficar de olho aqui, ó. Pra não perder o timing certo. Tá vendo que já... Agora que tá ficando ruim. Quatro? Subiu. Pera. É agora? Quatro da manhã? Que horário bizonho, velho. Pera aí. Tá muito estranho isso. Tá muito, muito estranho. Será que é no amanhecer e no anoitecer que ele tem... Buas vibes? Bom, deixa eu ver. A estação ainda tá no máximo. O bagulho tá no máximo. Vamos ver se eu consigo fazer correndo aqui. Torcer pra durar um pouco mais. Eu não sei se ele vai durar. Então, ó. Comemos aqui uma pila. Não é uma espiritstone. Advança de ki e ressonância. Aí a gente vai comer, então, uma de... Cadê? Regeneração de ki. Beleza. Aí nós vamos, então, fingir que nós vamos praticar. Eu preciso de alguém que precise receber uma panaceia torosca. Chega aí. Vem cá. Vem cá. E é o guai. Sei que isso é rápido pra caramba. Não enrola, não. E agora eu vou gastar um pouco do meu ki pra subir a regeneração aqui no começo. Certo? Vamos lá, então. Panaceia nela. Odei quando faz isso. Vai lá cultivar, então, um pouco. Você para de palhaçada e vai lá pra trás. Certo? Você também para de palhaçada e panaceia logo. Isso. Conseguiu pegar um pulo. Beleza. Perfeito. O outro tá fazendo besteira. Ordem dos paladinos. Sou inquire. Isso aqui é muito bom. É aqui que a gente vai pegar uns cultivadores malignos e soltar eles. Pra poder aprender a skill da hora. Beleza. Pera aí. Então, subiu, tá vendo? 1400. Eu vou fazer, então, Way of the Celestial Heart. Certo? Para panaceia. Celestial Heart ali. E, enquanto isso... Deixa eu ver se você vai fazer. Você não vai inventar de comer, né? Que nem da outra vez. Enquanto isso, o Wolf para de fazer isso aqui. Faz o funho Wind. Manda ver. Ligou. 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 Life Burning. Sim, está queimando. A vida. É isso. Whatever. Foda-se. Vai. Agora já gastou tudo. Deixa eu ver. Você... Peraí, peraí, peraí. Tem que ligar os talismãs corretos. Então, Departing Shadow não. Tem que ligar o Divine Mind e Heaven Sent. Certo? Atributos aqui. Lei está um pouco melhor. Break. Mental State está no talo. Ah... O clima vai ficar bom. Não foi Wind logo logo. É isso. Pronto. Vai. Pronto. Fez aqui o negócio. Está vendo? Break. Está lá no máximo. Nossa... Mano do céu. Ele estava... Estava no talo aqui. No horário bom. É, isso aqui me lascou bastante, pessoal. Definitivamente me lascou bastante. Do nada. Estava zerando, zerando, zerando. Subiu com tudo. Aí, depois, começou a zerar de novo. Pode ter sido o efeito do clima ali aqui. Ah... Esqueci do que Burst. Mano do céu. Hoje está bom o negócio, hein? Apesar que eu quis Burst. Bom, enfim. Apesar que nada. Leisure. Vamos lá, então. Tic-Tac-Toe. Ó, às 11. Exatamente. Faz outro. Que dia. Yang não está voltando. Então... Aff... Clima de madeira. Não! Uff... Taca outro. Cancela a madeira. Tectou. Espera aqui. Vai. Próximo. Pronto. Voltou. Pelo menos isso. Ah, eu acho que foi o Wind e eles zeraram o Ying Yang. Quase certeza que é isso. Então, tanto faz. Está bem que está zerado. Não está nem subindo nem descendo. Eu acho que é isso. Vamos ver. Quando acabar o negócio aqui, vamos ver se ele vai, do nada, subir. Certo? Estamos com 2.400 de Ki ali dentro, na área. Tier 4, Golden Core. Pegou Tier 3 da bola ainda. Olha lá, está vendo? Está travadão no 4. Eu acho que ele vai terminar antes, né? Então, não vai dar para a gente ver o efeito. Mas, enfim. Faz o seguinte. Golf, você já fez aí. Gastou duas vezes a sua vida para fazer essa dancinha do vento. Por fazer o quê? Porque o jogo resolveu trolar e colocar outro evento bem na hora do Golden Core. Então, vai lá dar uma voltinha. E é isso. Zillion está nas suas aventuras também. Olha lá. Está vendo? Não. Agora, do nada, realmente, não fazia sentido. Bom, ok. Ok. Ficou com quanto? Ficou com 48k de Ki. No próximo break, vai pegar uns 70k, 80k. Aí, quando virar Primordial Spirit, provavelmente vai pegar 100k e pouco. Também pode ajudar nos milagres e tal. Na outra série, a gente fez os... Espera aí. Spirit Woods? Não. Esses aqui podem demolir. Na outra série, a gente fez o Golden Core perfeito no começo. Enrolou, 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 enrolou. No final das contas, eu peguei os outros dois carinhas que estavam enrolando também. E fiz Golden Core tipo Tier 9, dane-se. Só para ajudar a catar coisa. Então, é bem whatever. O importante é sobreviver logo. Acabar com a palhaçada do ZioWise e tal. E aproveitar que é Golden Core. E já começar, por exemplo, a fazer meditação. Aprender umas skills novas. E é isso. Certo, Fuzzi? Vamos lá. Você vai, então, fazer Meditation. E aumenta muito o... Espera aí. Não diminui o negócio e aumenta os atributos. Eu quero isso. Menos que... Talvez depois. Percepção, 20%. Vários desse aqui. Artefato, 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 artefato. Artefato, artefato. E mais artefato. Então... Todos eles estão de boa. O que mais? Percepção, 10%. Constituição e carisma. Peraí, peraí. É, não é conectivo nem atrapalha. Por que não? Bônus de barreira. 15%. Aumenta a eficiência do escudo de Ki. Para existir tribulação não é ruim. Refinar espectralmente. Isso aqui também a gente vai precisar mais para frente, né? Para fazer os itens. Inclusive, para fazer as drogas de nível 12, tipo o Earth Flux e tal, a gente pode refinar até o nível 12, que basicamente vai ter o dobro do efeito de todos os negócios que a gente usou. E aí que a gente faz os caras com 20 mil de Ki, ao invés de 10, para fazer o Golden Core. Aí que você faz os bichos mais fortinhos. Por enquanto, é só porcaria mesmo. Você vai precisar disso aqui de qualquer jeito. Esse aqui aumenta a Spell Power. Spell Power e Temperatura. Foi em Wind, já sabe. Velocidade de Cultivo, já vimos esses negócios. Deixa eu pegar aqui o restante das skillzinhas. Não é mais que bom, vai. Dá um estudo aí nesse negócio. Provavelmente vai faltar até um ponto para a gente fazer. Mas deixa ele aí aprendendo. E aí, logo, logo, ele vai ajudar também a captar a coisa. Mandar por aí. Aquela coisa toda, né? Tá vendo? Beleza. O Wolf já está se aventurando. Fuso está fazendo as coisas e tal. Aventura aqui. Spirit Root. Infelizmente, o Zillion não achou. O Zillion, na próxima estação também, ele vai virar um Golden Core. Provavelmente tirar dois ou três. E aí, a gente vai começar a prega. Sabe quem vai receber os milagres físicos e tal? Esses tigres aqui, ó. Esses aqui vão ser... E os gatos. Esses dois aqui. E... Dois Pandas, né? Esses aí vão ser os cultivadores da próxima geração. Talvez até mande esses carinhas que eu tenho aí pro céu, certo? Porque esses aqui que a gente está fazendo provavelmente vão ficar muito melhores, né? Por exemplo, o Cat God aqui. Com atributos bem fortes. Provavelmente vai ter... Não, não vai ter o azulzinho. Da hora a vida. O Boolean conseguiu achar. Então, a Spirit Fruit ali é boa. Você está aprendendo aqui como faz esse negócio. Beleza também. Dá um pensamento de aprender a voar porque não tem outro decente. Beleza. E... Tá. Morreu, morreu. Então... Você está querendo pensar. Basicamente... Ó. Tesouros. Então, esse aqui ele aumenta a esquiva. Mas ele tira a mira. Aí vem a dúvida, né? Mira e esquiva. Afeta o que ou não? Porque se não afetar... É bem de boa pra mim. Pega esse negócio aqui e fecha. Já build na hora. Aqui da Genesis. Pode deixar aí. Vai aqui, né? Pringue Protect também, né? Funcionaria também. De usar. Eu vou nisso aí mesmo. Fazer isso aí logo. E começar, né? Criar os nossos cultivadores. Pra começar a receber já, né? Os milagres físicos e tal. Vambora. E... Tem um incêndio. Ah! Aqui vai ficar fazendo incêndio. Quase certeza. Por causa da sementinha aqui, ó. Da Crimson Fruit. Não mexe com isso aí, não. Tá. Tira aqui, tira aqui, tira aqui. E galera, vai começar... A estação de seca. Ahn... O que que isso aqui faz? Tá. Ele pega a... Saúde do solo. Nossa! E vai tirar a fertilidade basicamente tudo. Yay! Então as plantas basicamente não vão conseguir crescer. É, ó. A maioria daqui já tá zoada. Demais. Você tá olhando pros cantos, né? Não faça isso. Faz o seguinte, Wolf. Você já terminou lá de vazar sua aventura. Já dropou aqui sua segunda fruta espiritual. Você já pegou então a de terra e a de fogo. Então você não pode pegar mais nenhuma. Sendo assim, mano... Metal não é bom mandar fogo, né? Fogo derrete o metal. Então vai ser baixa a chance de material. Você pode pegar de fluxes. A gente vai precisar de alguns aqui. Vai lá, Wolf. Só vai. Flux é, obviamente, de Earth, né? Então... O fogo dá certo. Bom, galera. Eu acho que a gente tá prestes a receber o ataque aqui dos assassinos. Do... Opa. Sem remode aí, não. Isso que eu tava atrás. Boa. Consegui dois desse. Vamos ver no pink aqui se eu consegui também. Fiz o purple star remode que... É o que abre na última. E não consegui... Consegui não vir. Olha que beleza. Deixa eu ver. Esse aqui não tem nada. Ó, faz o seguinte. Taca outra intrinsic life aqui. Cadê? Withering. Tem bastante ainda. Purple star. 34 essências. Que delícia. Manda aí. Vamos ver se a gente consegue o... O oizinho que falta. Ele faz muita diferença. Ahn... Mais 6. Tá. Esse aqui ficou bem fuleiro. É isso. Deixa eu ver aqui quanto que aumentou. Nossa! Lembra que tá 200, pessoal? Eu acho que nem tá 200, na verdade. Essa aqui é a mão de defesa. Foi pra 300. Por causa de dois desse dourado que eu peguei. Uau! Esse aqui já tem em todos, né? Só tem que... Refinar o branquinho aqui pra uns 500. Pra poder ficar útil. Mas beleza. É... Eu acho que a gente não toma mais dano, não. Agora é basicamente só esperar. Mas agora que eu me toquei o fuso depois de ele ter virado aí, né? O coisinho. Ele... Golden Core, ele vai ter que fazer uma tribulaçãozinha logo de início. Deixa eu ver. Tira esse potencial aqui que é de utilidade duvidosa. Esse dos atributos... Comentar é legal. Dos atributos é também questionável. Mas enfim. Faz o seguinte. Pega o Dark Armor. Ativa ali. Fazer essa tribulação rapidão. Tribulação de... Pô, você tá meditando, né? Tribulação de... De Breakthrough de Golden Core e tal. Normalmente é bem, bem fuleiro. Faz o seguinte. Vamos... Vamos pra um lugar bem isolado. Lá no Scafundel. Vamos fazer ali. Certo? Então... Break. Benevolência. Tribulação. Vai. É um tipo... Pelo menos o que eu lembro é tipo uns 10k. Um negócio assim. Né? Um pouco mais, né? Descargo tesouros. Nada. 20. Imortal visitando. Quem é você? Por que eu me importaria com a sua visita? Você é da Pit of Doom. Quem é cá, meu amigo? Vamos te tratar muito bem. Ixi. Olha aquele sapo lá enche de saco. Ah... Vem aqui. Boa sorte. Tongue Lei. Durma aí. Durma bem. Abrela tá aqui olhando pro sapo. O sapo tá morto. Às vezes ele tá bugado. É. Tava morto. Já foi... Espancado. Beleza. E nessa brincadeira eu fui instalar fazendo Break. 20 mil versus quantos você tem? 48. Pô. Desculpa. O artefato vai atrapalhar, verdade. Ele vai lá e fica gastando seu Ki. Esqueci de desequipar essa porcaria. Com certeza não compensa. Tá vendo? Ele fica gastando Ki, gastando Ki, gastando Ki. Toda vez que desce o Ki é porque tá enchendo a porcaria do artefato. Mas beleza. Galera. Tá chegando a hora, hein? Maldito artefato. Os assassinos misteriosos estão chegando. É uma calça voadora. Queria mais o quê, né? Tá. Os assassinos chegaram. Nossa. Bastante gente. Aqui nós temos 2 milhões. 76 mil. Uau. 62. 62. 62. 500k. 76 e 500. Tá. Tem uns muito fracos no meio. Acho que eu vou atacar eles primeiro. Vamos ver se a gente mata eles logo. Reduz um pouco o estrago, né? Que a gente vai sofrer. Vamos mandar todo mundo lá pro canto. Vai. Bells. Ah. Wolf. Fuzzi. Fuzzi tá preso no break, infelizmente. Cara, vou fazer o seguinte. Pela nossa defesa. Assim que eles começarem a se mexer, eu vou ligar esse negócio. Beleza. Deixa eu ver. Aventura. Tá. Wait. Break. Aventura. Tunglei. Fica aí. Tá. Faz o seguinte, então. Dá um tapão nesse bicho. Vê se mata. Mesma coisa. Ele tá tentando matar os discípulos lá em cima. Nós temos um de 2 milhões. Deixa esse cara aí que ele vai tankar muito. 68 mil. Aqui, mais um. Vambora. Peraí. Dá um berserk logo. Isso. Pronto. Deitou no tapa. Esse aqui também. 76. Vambora. Bateu no artefato do maluco. Bateu no maluco. Bate no maluco logo. Não enrola não. Pronto. Temos um de 62 aqui também. Vambora. Antes que eles possam se mexer, né? Porque eles ficam... Toda vez que vem um ataque, tá vendo? Eles se preparam aqui. É que nem o Siege no Reward. Eles se preparam um pouco. E aí depois eles atacam. E aí nesse, né? Espacinho de tempo aí que a gente, né? Pode agir. Deixa eu ver aqui. Inimigos. Só pra ver que não tá faltando ninguém. Tem você caído no chão. Certo? Tem você e tem você. Tem dois de verdade. Faz o seguinte. Costelinha finaliza aí. Cadê a caída mesmo? Cara, tá difícil de ver. Cai dessa aqui, né? Costelinha. Tem que finalizar que eu não tentei pra isso, não. Certo? A Gabriela vai beber nada. Ver o tapa na cara disso aqui. Pronto. Nossa, 500k. Sumiu. Uau. Beleza. Faltou de 2 milhões. Cara, não deu nem tempo de ativar a raid. Tá indo, tá indo, tá indo. Vai infernizar. Peraí, 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 peraí. Pelo que a galera do fórum diz, essa porcaria dessa raid é feita pra matar os seus externos. Então, vamos tentar. Olha lá, tá vendo? Eles vão ficar querendo encher o saco. Cadê os artefatos? Estão saindo aqui em uma velocidade horrível. Faz o seguinte. Solta o sino. Pode ir pro outro lado. Solta o sino e vai pro outro lado. Vamos ver se vai dar. Corre. Olha o artefato chegando. Beleza. 2 milhões aqui já tá. Já foi 1. Os artefatos defensivos estão saindo aqui. Muito lentamente. Olha lá. Foi pro lado errado, rapaz. Toma ali, trouxa. Vai matar todo mundo não, cara. Se ele fosse lá, ele ia matar todo mundo. Com certeza. Toma, trouxa. Pronto. Easy. Enquanto isso, o outro tá lá brigando. Com a tribulação. Peraí. Já vou. Eu estou ajudando. Eu estou ajudando. Bom, pessoal. Conseguimos vencer mais uma tribulação, mais uma grande invasão. Agora, o grande desafio é o dragão. Espero que ele não saia de surpresa. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Falou.